Eu fiz um esqueminha aqui para mostrar para vocês como é que funciona o linfedema. A gente lembra do coração? Ele é a bomba cardíaca. A bomba, ela faz uma compressão, uma contração do coração, e aí o sangue vai em direção às artérias que levam o sangue com oxigênio e nutrientes até a perna, a cabeça, os braços e tudo. E aí o sangue retorna por meio das veias dessa circulação venosa em direção ao coração, certo? Mas parte do sangue que sai entre a artéria e a veia acaba se espalhando no tecido que a gente chama ao redor desses vasos, né? E aí eles acumulam e existe um sistema que nós chamamos de linfático que é capaz de levar esse soro aí do sangue de volta ao coração. Isso aqui também é bastante importante para a absorção de gorduras também no nosso intestino, tá certo? Quando a gente tem algum tipo de problema nesses vasos linfáticos, a gente pode ter acúmulo de linfa gerando o linfedema, que é uma doença. Esse linfedema, ele é causado por infecções de repetição ou uma invasão de células de tumor na região dos linfonodos e também pode ser por uma retirada cirúrgica, né? Um esvaziamento linfonodal, como por exemplo acontece nas mulheres que têm câncer de mama, fazem a retirada da mama e às vezes a necessidade da retirada também dos linfonodos da região das axilas, da axila. Ou pode ser de forma primária. Quando é que é a primária? Ela nasce com aquele inchaço crônico na perna, tá certo? Vai se desenvolvendo ao longo desse período. O edema vai pegar todo o membro, incluindo os pés. Não somente a região, até a região da canela, que aí faz um diagnóstico diferencial de lipedema, que é outra doença. E doutor, como é que eu trato isso daí? Ah, várias coisas. Primeiro, né? A gente tem que ter atividade física. Física. Além disso, a gente tem que ter drenagens linfáticas. Além da drenagem linfática, o uso da meia compressora. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa doença.